Eu não falei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer E uma noite especialmente boa Não há nada que a gente faça prazer Não vai fazer tudo o que eu quiser Tão como vai chegar pra mim Não pode chegar na tua fé Mas a gente eu come Se não eu, vai fazer você feliz Se não eu, vai fazer você feliz Se não eu, vai fazer você feliz Se não, não podemos sempre ir 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 Não para de pegar vinil... Ah, você não. Tirei o casal que é da WS, é tranquilo. Não, você pode usar, eu tô te pegando no seu pé, cara. Eu tenho grandes amigos dentro da Amazon. Esse cara tá com a camisa do ano passado. Não vai mais beber. Cai alto pra caralho! Olha só como é que é o bar aqui, só gatinhas no bar. Olha só, só gatinhas no bar. Vita! Só gatinhas no bar. Você não falou comigo ainda hoje, né? Olha só, gente, eu não ganhei. E aí, tudo bom? E aí? Opa! E aí? A mãe ela me deu de novo. Pô, mas eu não fiz a carteirinha ainda. Mostra a carteirinha da cidade, tá? Mostra. Cheguei aqui, cadê o resto? Antibrandão! E aí? E aí? Fight! Fight! Would you please say something in Aussie accent? Aussie? So your people can say there's a perna-bucano Aussie? F**k you, f**king freaky cut!